O fim de semana foi de calor intenso e nessa semana também não vamos ter trégua. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que as altas temperaturas sigam ao longo desses dias com pontos no país tendo temperaturas acima de 40 graus. E aqui em Teresópolis não é diferente. Seguimos essa semana com termômetros na faixa de 35, 36 graus. O forno em que estamos é resultado de uma onda de calor. O fenômeno é comum nessa época do ano com a aproximação do verão. Mas é intensificado pelo calor intenso que já vinha sendo registrado por causa do El Ninho, fenômeno que aquece as águas dos oceanos. Seu Merico é vendedor de picolé, um dos queridinhos na hora de se refrescar. E conta que as vendas estão ótimas nesse calorão. Graças a Deus, estou vendendo bastante. Ontem, dia domingo, foi muito fraca a paz aqui. Mas ontem, graças a Deus, Deus abençoou que deu para vender bastante. Nesse calorão, o pessoal recorre ao picolé, ao sorvete para se refrescar. Isso, isso. Muita coisa mesmo. É, ué. Nada melhor, né? É muito bom mesmo. Deus está abençoando que estou vendendo bastante. É isso aí. E é claro que eu não iria perder a chance de me refrescar. Outra fonte de refresco e hidratação é a água de coco, que é muito indicada nas altas temperaturas. A Leidiane nos conta que essa onda é como um verão antecipado para ela. As vendas estão boas. Estamos esperando o verão chegar mesmo para a gente poder aproveitar esse calorzinho. Todo mundo se hidratando, todo mundo aproveitando. E é isso. Então foi como se fosse um verão antecipado. Um pouco, um pouco. Está bem quente e está atraindo mais os clientes. O movimento está bom, então, né? E nada melhor que a água de coco para hidratar. Graças a Deus está tudo conforme Deus quer, né? E é ótimo para os clientes e para nós. Todo mundo se hidrata junto. Com todo esse cenário, segundo os meteorologistas, essa deve ser uma das ondas mais intensas já vistas, podendo bater recordes. E a principal dica para nós é a hidratação. Vale ressaltar que os animais de estimação também merecem cuidados especiais nesse calor.